O Governo do Estado realizou o Prêmio FAPEMA 2019, considerado uma das mais importantes premiações científicas do Norte e Nordeste. Em sua 15ª edição, o prêmio homenageou a professora da UFMA, Terezinha Rego. Para mim, ser prestigiada pela FAPEMA é uma grande honra. Estou muito feliz, muito feliz. O objetivo do prêmio é valorizar ações inovadoras de pesquisadores, inventores e profissionais de comunicação com atuação de destaque no Maranhão. Ela tem uma relevância muito grande para o Maranhão, não só para o Maranhão, mas para o Brasil e internacionalmente. Ela é reconhecida, recentemente ganhou, inclusive, prêmios aí na China. Nada mais justo do que a fundação que fomenta a pesquisa no Maranhão enxergar essas pessoas que têm essa relevância de pesquisa e de aplicação da sua pesquisa para o social. Que é o que ela faz.